O choro vai ser de alegria e gratidão, olha pra mim, o choro na tua vida vai ser de alegria e gratidão, porque aonde parecia que há muito tempo você ia ficar na espera, Deus vai te dizer um sim, Deus vai te dar resposta, Deus vai te dar direção. Olha bem pro cenário que muitas vezes trouxe motivo de tristeza, trouxe motivo de decepção, frustração, resultados que te trouxeram motivo de humilhação, Deus fala assim pra você, vai ser motivo de choro e gratidão, vai ser choro de alegria e gratidão, porque não vai ser mais um não. Porque não vai ser mais resultados negativos, porque não vai ser mais resultados frustrantes, você crê? Então você vai olhar pro cenário agora, em nome de Jesus Cristo, vai olhar pra ele e vai dizer assim, vai ser motivo de choro e gratidão, vai ser choro de alegria e gratidão, porque você conseguiu. Deus falou pra você, Deus falou pra você, Deus falou pra você, Deus falou pra você, Deus falou pra você. Deus falou pra você, você conseguiu, algo já aconteceu, a tua intuição foi grande nesse lugar, e você vai ver aqui dentro do teu coração que é isso que muitas vezes você creu, acreditou, mas os resultados aqui da terra falavam assim pra você, não tem jeito. tudo que você podia, tudo que você estava estava ao teu alcance, você tentava mas sempre os resultados eram resultados frustrantes, resultados tristes mas Deus sobe, não vai ser mais não, filho e pra você saber que eu estou falando com você, esses dias atrás você parou, olhou pra dentro de você, você falou assim quanto tempo será que eu vou ainda ter que esperar? quanto tempo que eu vou ter ainda que perseverar, eu já nem sei mais aonde lutar se você falou desse jeito, quero que você coloque no comentário foi comigo que Deus falou você falou assim, eu já nem sei mais aonde lutar eu nem sei aonde mais lutar por esse sonho, eu nem sei mais lutar por esse projeto eu não sei nem mais lutar por essa benção, eu já nem sei mais aonde lutar mas hoje Deus me trouxe até aqui e hoje Deus também te trouxe até aqui e esse encontro, dessa mensagem com a tua vida não é um acaso não é uma coincidência não é porque você não tinha o que fazer, você entrou aqui você entrou aqui com propósito as coisas de Deus não chega até alguém por acaso a palavra de Deus não é lançada vazia pra qualquer lugar é lançada no alvo porque antes de você entrar aqui, ele te achou antes de você chegar aqui, ele te achou antes de você entrar aqui, ele viu a tua alma teu coração, ele viu teus sentimentos e hoje ele fala assim pra você vai ser choro de alegria e gratidão vai ser choro de alegria e gratidão neste lugar não vai ser choro mais de frustração de resultados negativos não vai ser mais choro de humilhação, não é só pra você vai ser choro de alegria e gratidão tempo diferente, filho tempo diferente, filha quero fazer algo que Deus está pedindo pra mim fazer quero que você se essa palavra está falando com você faz assim com as tuas mãos como se você estivesse abraçando você mesmo porque Deus pediu pra mim falar isso e fecha os teus olhos Deus fala assim pra você não é você que está abraçando você sou eu que estou te abraçando e falando assim pra você você é muito amado, filho você é muito amada, filha os dão da terra te feriu as rejeições da terra te feriu mas hoje eu estou te abraçando e dizendo chegou o tempo do choro ser de alegria e gratidão vai ter pessoas aqui com choro de alegria e gratidão olhando assim para o céu e respirando e dizendo consegui eu consegui em nome de Jesus o choro pode durar a noite mas a alegria vem pela manhã o choro pode durar uma noite mas a alegria ela vem de manhã bem cedo a palavra de Deus fala que uma mulher de 12 anos esperou pela cura esperou pelo milagre esperou pelo sonho e todas as vezes que ela achava agora vai chegar a minha vez agora vai conseguir o resultado era frustrante o resultado trazia tristeza mas aqui dentro tinha uma fé tão grande aqui dentro tinha um sentimento tão grande um sentimento se eu apenas tocar nele vou ser curada ela tinha um sentimento grande do coração se eu chegar até lá onde Jesus está e eu tocar apenas nas vestes dele vou ser curada queridos Deus fala assim para você esse sentimento no coração teu esse sentimento da tua alma não é coisa da tua mente não é coisa tua é eu colocando no teu coração por isso você até hoje não desistiu por isso até hoje você não parou por isso até hoje você perseverou porque foi eu colocando no teu coração foi eu colocando na tua alma foi eu colocando no teu pensamento e eu vou te levar até lá eu vou te dar força para chegar até lá falava Deus fala que aquela mulher tinha motivo para desistir tinha motivo para falar nem vou tentar mais mas a força não vem de nós queridos a força vem de Deus quando nós achamos que não temos mais força aí que nós somos forte porque nós vamos no poder de Deus nós vamos na força de Deus nós vamos na presença de Deus quando aquela mulher parecia que não tinha mais força não tinha mais esperança ela ouviu uma notícia Jesus está aí na cidade e veio uma força dentro dela a Bíblia fala que ela tinha gastado tudo para conseguir a cura que ela já não tinha mais nada para gastar ela já tinha gastado tudo então ela estava ali no limite mas quando ela ouviu essa voz quando ela viu essa notícia Jesus está aí veio aqui dentro do coração dela a intuição e a esperança ela falou se eu apenas tocar nas vestes dele ela encheu dentro da alma dela essa palavra quero que você hoje enche dentro da alma essa palavra eu consegui o choro agora vai ser de alegria e gratidão Deus é fiel e Ele está presente aqui Deus é fiel e Ele está presente aqui a presença de Deus está aqui vai ter choro de alegria vai ter choro de alegria e gratidão dentro dessa casa dentro dessa empresa dentro dessa vida sentimental dentro dessa vida espiritual dentro dessa vida financeira vai ter choro de alegria e com oração e gratidão fala assim dentro da tua alma vai ter choro de alegria e gratidão quando aquela mulher tomou essa decisão se levantou tudo dizia pra ela nem vá mais quanto você já gastou você nem tem mais o que gastar vai voltar de lá de novo frustrado quanto mais a benção está bem perto queridos quanto mais a benção está ali na porta as vozes negativas ficam bem fortes falam assim nem vá mais nem bate naquela porta mais porque está muito perto está acontecendo isso com você tem vozes fortes dizendo vai ser curado não não vai ser liberto não lembra do meu testemunho que quando eu tive o sonho que eu já tinha sido curada vinha a voz do inimigo dizendo assim não tem cura não mas Deus ele sempre dá uma estratégia uma solução aquela mulher falou eu vou me levantar e ela falou que dentro da alma dela se eu apenas tocar nele eu vou ser curada e ela foi até onde ele estava e ela enfrentou uma multidão que se ela falasse eu quero tocar em Jesus eles iam barrar ela eles não iam deixar ela se aproximar tem coisa que nós temos que ter estratégia não falar nada guardar só pra nós ir até o nosso propósito na presença de Deus aquela mulher enfrentou aquela multidão em silêncio meio ali escondido ninguém viu ela tocou em Jesus quando ela tocou na mesma hora ela sentiu que ele mal saiu dela aquela enfermidade há 12 anos e Jesus parou na hora e falou alguém me tocou e as pessoas que estavam ali ao redor falaram Senhor é tanta gente que alguém pode ter tocado porque está muita gente muito apertada e ele falou não alguém me tocou diferente alguém me tocou com fé saiu de mim poder virtude e aquela mulher tentou ali ficar em silêncio tentou ali não demonstrar pra ninguém que era ela mas ele insistiu e ela levantou as mãos e falou Senhor foi eu e eu toquei no Senhor Jesus olhou pra ela e falou então vá seja livre deste mal ninguém chega até Jesus sair do mesmo jeito ninguém chega até Jesus e sai sem resposta ninguém chega até Jesus e sai perdido todas as vezes que nós vamos até Jesus com a nossa alma quando nós vamos até Jesus na nossa oração quando nós vamos até Jesus derramar nossas lágrimas nós saímos dali com direção querido ele fala conosco você não vai sair daqui sem direção Deus vai te visitar logo nós vamos colocar em oração vou apresentar tua vida vou apresentar isso que muito tempo está na espera e nós vamos colocar tudo diante do Senhor e vai sair virtude dele aleluia santo o nome do Senhor vai ser como tocar vai sair virtude vai sair poder vai sair direção vai sair salvação libertação de opressão na mente de opressão na vida sentimental de opressão na vida financeira vai sair poder nome de Jesus Cristo vai sair saúde vai sair direção vai sair paz vai sair amor Deus santo Deus poderoso você crê eu creio sinto a presença de Deus em este lugar nós vamos ler a palavra agora e eu vou em seguida fazer essa oração por você sinto a presença de Deus em este lugar sinto o poder de Deus em este lugar a palavra de Deus fala no Evangelho de Marcos no 5 nós vamos ler a partir do a partir do 34 e ele disse filha a tua fé te salvou vai em paz em ser curada deste mal quero que você levanta as tuas mãos e eu vou interceder para você você vai lançar tudo ao Senhor vai falar o que você precisa ser livre e o choro vai ser de alegria e gratidão porque você conseguiu amado Deus de poder e de graça eu me lanço aos teus pés és tudo que eu preciso pra viver Jesus eis-me aqui aleluia pai amado como aquela mulher foi tocou nas tuas vestes foi livre do mal tem pessoas aqui pai se lançando aos teus pés se lançando meu pai amado na tua presença lançando fardo lançando a enfermidade lançando medo lançando meu pai amado as frustrações lançando meu pai as decepções e o Senhor meu pai hoje libera a virtude poder cura restauração ela vai sair daqui diferente sabendo que algo aconteceu em nome de Jesus Cristo amém queridos Deus abençoe fico com Deus se você não é inscrito canal ainda se inscreve é gratuito aperta a sua indicação na opção todas deixe o comentário sentir a presença de Deus de Deus